Em Brasília, os deputados podem votar, ainda hoje, um projeto de lei que tira poder dos governadores na Polícia Militar. Quem tem as informações pra gente é a repórter Aline Porcina. Aline? Uma das principais propostas é instituir uma lista tríplice para a escolha dos nomes dos comandantes-gerais. Hoje, a escolha é feita de forma discricionária pelos governadores. Mas, com essa alteração, o governador terá que escolher entre os três nomes da lista, que será votada de forma interna e sigilosa. Outros pontos desse texto, que também são polêmicos, é um mandato de dois anos com possibilidade de recondução, além de autonomia para que os comandantes-gerais elaborem as propostas orçamentárias. Esses temas já haviam entrado no radar do Congresso lá em janeiro do ano passado, mas, na época, os governadores se mobilizaram e demonstraram insatisfação em relação a esses projetos de lei orgânica. Mas os deputados, apoiadores do presidente, ressuscitaram esse texto agora. E, segundo o jornal O Estado de São Paulo, esse texto é visto como uma tentativa de retirar poder e controle dos governadores sobre o comando da Polícia Militar. O projeto está na Comissão de Segurança Pública e de Constituição e Justiça. Se for aprovado lá, ele vai direto ao Senado Federal. Mas, segundo também o jornal, que lembra que instituições de segurança pública, especialistas e outros representantes do setor já se manifestaram em relação a esse tema com muita preocupação. Isso porque, segundo eles, esse projeto tem ali um problema direto com a autonomia, com o controle do governo. Por exemplo, o Instituto Sou da Paz disse que o projeto limita o controle dos governadores e incentiva disputas políticas internas na Polícia Militar. Edu.